O momento mais esperado do ano chegou, férias. E se na sua programação está viajar de carro, vem comigo, porque no vídeo de hoje eu separei as principais dicas para você viajar com tranquilidade e muita diversão. Quando falamos sobre tranquilidade numa viagem de férias, engloba-se diversos itens. Claro que uma mala bem feita, você se organizar com o seu tempo e a segurança, gente. Principalmente se você vai viajar de carro, precisa se atentar com a segurança do seu veículo. Por isso que hoje eu estou aqui na Jeep Daruji e eu vou mostrar para vocês um carro que já ganhou meu coração. E, gente, olha ele nessa cor que lindíssimo. Estamos falando do Jeep Renegade. E essa nova versão laranja, que é uma cor aposta para 2023, está belíssima. Até combinou com o meu look. Mas vem cá que nós vamos falar sobre a segurança dessa belíssima máquina. A segurança tem seis airbags, no mínimo. Você tem controle de tração, controle de estabilidade. Você tem freio a disco nas quatro rodas, suspensão independente. Tem sistema de câmera na frente, na qual a câmera faz o monitoramento de faixa de trânsito. Velocidade, por exemplo, você está passando um lugar, é 50 por hora e você está acima da velocidade. Ele vai te avisar que você está acima da velocidade. O próprio carro. Sim, o próprio carro. Que demais. Sistema de fadiga, isso em todos os modelos. Se você está cansado, ele vai detectar que você está cansado e vai te avisar que você entrou numa situação de risco. A estrutura dele também é muito reforçada, é uma estrutura de SUV de verdade. É um dos únicos carros de entrada, de SUV de entrada, que tem uma estrutura reforçada para SUV. Uma boa viagem começa com uma mala bem feita. E para você ter uma mala bem feita, sem dúvida alguma, precisa de espaço. Espaço para você conseguir colocar tudo aquilo que você vai utilizar na viagem. Mas não necessariamente o espaço é atrelado a uma mala muito grande. E sim, a compartimentos bem aproveitados. E é algo que a gente observa muito aqui no Jeep Renegade. O espaço interno desse carro é fantástico. Ele tem vários quartos-objetos. O porta-malas dele é muito eficiente. Ele tem hoje, em relação ao aproveitamento do porta-malas, melhor que muitos carros da categoria com porta-malas de litragem maior. Além de você encontrar várias redinhas, rede atrás, tem o porta-objetos que você, embaixo do banco do passageiro. Esse carro é muito eficiente em relação a levar celular, levar qualquer coisa para você no dia a dia. Os acessórios têm um superpoder no visual da mulher. E na mala de viagem, ele tem que estar presente. Sejam lenços, colares, pulseiras, brincos ou até mesmo bolsas. Mesmo sendo um item opcional e que você pode ir adicionando aí e mudando o teu look, ele de verdade tem um poder extremamente essencial para uma mala de viagem. Afinal, com alguns pequenos acessórios você transforma o seu look. Já parou para pensar que o acessório também é opcional para o seu carro? Mas que no final ele tem aquele poder de transformar a sua experiência. Ele tem um carro de sete lugares, tem rodas de 19 polegadas, ar-condicionado digital dual zone com a mídia de 10 polegadas. Tem também teto solar, ele tem porta-malas elétrico, ele tem bancos em couro, bancos elétricos do motorista, tanto motorista como passageiro. É um carro maravilhoso, tem muito acessório para você. E o que sustenta você, seu corpo, seu look? O calçado, que é um item que precisa ser muito bem pensado e estar aí de acordo com o local ao qual você vai. O calçado, ele tem que estar íntegro, o calçado tem que ser um calçado resistente para a viagem que você fará, e claro que ele também tem que ter um belo design para enaltecer aí a sua beleza. Essa mesma ideia também se aplica para os pneus e as rodas do seu carro. Rodas de liga leve. Rodas de liga leve? O que significa, Marcelo? Ele não é calota, é roda de ferro, de liga mesmo. Ele não é aquela calotinha por fora, é roda de liga mesmo. E claro que para uma mala de viagem você tem que pensar na otimização dos seus looks. Afinal, pode ser que na mesma viagem você vá enfrentar praia, um jantar elegante, uma reunião de negócios, quem sabe. Então é por isso que a gente tem que colocar toda a nossa expertise para conseguir montar uma mala compacta e otimizável, com aquelas peças chaves que conseguirão transitar em diversos ambientes. Assim também é o Jeep Renegade, que é um carro excelente para vários momentos da sua vida. Gente, olha essa rampa! Bora testar? Vamos testar a rampa e vamos testar a saída do carro. Gente, calma aí, prepara aí. Olha a arrancada do carro. Vou tirar, hein? Vou frear. Olha. Saiu, segura o carro. Que top, gente! E olha a arrancada. Olha a força dele. Sensacional. O carro é forte, hein? Tem muita aceleração. Tem muito torque. Gente, é a segurança que eu preciso. Gente, que medo! Ai, ai, ai! Gente, vai dar certo isso! Segura o carro. Pode ver, pode ver. Gente, vai estacionando sozinho. Olha lá. Tô passada. Olha lá. Segura aí. Choquei! Vamos aí. Genial! Gente, eu amei o vídeo de hoje. Tudo de bom, né? Falar de viagem, de carro maravilhoso. Enfim, eu quero saber de você. Você também gostou? Deixa aqui nos comentários. E olha, se você quiser saber mais sobre essa belíssima máquina da Jeep, entre em contato com a Jeep Daruji. Os contatos estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lembre-se de comentar e compartilhar esse vídeo, hein? Beijo no seu coração e até! Beijo no seu coração e até!